Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de programação web com Java. Antes da gente iniciar, vou pedir para vocês que vocês se inscrevam no canal para ficar sabendo as novidades sobre o canal e lembrar também de a cada vídeo aula deixar o seu gostei e também deixar o seu comentário aí falando se você gostou ou se tem algo que eu possa melhorar. Lembrando que todos os códigos fontes das aulas estão disponíveis no meu GitHub, então na verdade da terceira playlist estão no meu GitHub. Caso vocês precisarem para facilitar o estudo, é só entrar lá e baixar os códigos fontes. Vocês podem também seguir o meu GitHub aí vocês ficam sabendo quando eu comentar alguma coisa. E deixar o meu agradecimento ao José Edilson, pois graças a ele é que esse conjunto de aulas está sendo realizado. Lembrando que o José Edilson, ele entrou em contato comigo, pediram uma aula sobre menus dinâmicos. Eu já fiz a gravação da primeira parte. Agora eu vou dar continuidade então. Lembrando que algumas coisas que eu estou fazendo, pessoal, só para efeitos de simplicidade e didáticos, tá? Lógico que se vocês pesquisarem mais a fundo, tem coisas que precisariam ser melhoradas no ambiente de produção, mas para efeitos didáticos de entendimento é o que dá para fazer. Beleza, então. Eu tinha parado na aula passada na parte onde a gente tinha feito o listar. Só que o nosso listar, ele tem um probleminha que ele estava trazendo, a gente fez aquele for, um for dentro do for, né? Para a gente imprimir as coisas, certo? Foi isso que nós fizemos para que ele conseguisse imprimir o menu. Tá, agora o que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que pegar isso daqui e tenho que tentar transportar ele para o Prime Faces. Beleza, como que eu vou fazer isso? Para fazer isso, você vai fazer da seguinte forma. A primeira coisa, você tem que escolher um tipo de menu. Eu estou usando o menu bar. É o menu bar que eu estou usando, ó. Mas os exemplos do Prime, eles são exemplos estáticos, né? Tem um exemplo no site do Prime, que ele está dentro da opção menu, menu, menu. Ele usa o chamado programatic menu. Esse programatic menu, se você pegar para ver, cadê ele aqui? Ó, olha o tamanhozinho dele perto dos outros. Ele só chama o menu e ele chama o tal de model. O nosso menu bar, se você pegar aqui dentro do modelo, nosso menu bar dentro do modelo, ele também tem esse model, ó. Essa propriedade model. Essa propriedade model serve para você programar um menu dinamicamente e você passa essa implementação para esse model. Essa implementação, no exemplo do Prime, é uma implementação até um pouco estática. Ele só gerou o menu estaticamente. Ele não puxou a partir do banco de dados, tá? Ele não puxou a partir do banco de dados. O que ele fez, ele foi criando os objetos, foi setando e foi montando o menu estaticamente aqui. Foi isso que ele fez, tá? Foi isso que ele acabou fazendo. O nosso caso, eu vou meio, usando esse exemplo deles, eu vou melhorar para que a gente consiga fazer o menu a partir do banco. Beleza. Primeiro problema. O primeiro problema é que eu preciso que o menu, ele seja algo de sessão, porque teoricamente o menu, ele pode se moldar a cada usuário. Um dos bins que eu recomendaria a gente construir o menu, seria no bin da autenticação. O bin da autenticação, ela tá com um errinho, porque teve uma aula sobre enuns, onde eu precisei modificar algumas coisas e eu não acabei o exemplo. Então, se você quiser uma sugestão, é você comentar o método tem permissões. Depois, em outra aula, eu corrijo ele. Foi até uma aula patrocinada, onde eu expliquei sobre enuns. Aí, eu acabei que fiz o procedimento que a pessoa pediu, mas eu acabei não fazendo tudo, todo ele, né? Não ele completo. Tá. Opa, sem querer cliquei aqui. É, voltando aqui, então. Agora, então, o que que eu vou fazer? Eu vou, então, comentar para ele parar o erro e vou criar um menu aqui dentro. É, eu não vou fazer controle de acesso, tá? Não vou fazer, mas vocês podem usar esse exemplo depois para melhorar ele. Tá. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ter que criar um menu model, igual aqui no site do Prime, ó. O menu model. O menu model vem com o próprio Prime. Então, se o Prime tiver configurado corretamente, eu vou criar aqui, ó. Private menu model. Vou chamar de modelo do menu. Tanto faz o nome que vocês querem dar. Modelo do menu. Beleza. Vou criar o get set para ele. O get set para ele. O get set para ele. Beleza. Vou começar a implementar esse menu. Essa implementação, pessoal, ela pode ser aonde você quiser. A minha sugestão, por exemplo, vocês poderiam fazer dentro do método de autenticação. Então, quando a pessoa autenticasse, você pegaria e faria a construção do menu aqui, de acordo com a regra de autenticação dela. Como o meu, eu acabei desligando a autenticação, na verdade, ela não está funcionando. Eu vou fazer dentro do post-construct. Então, quando eu carregar o modelo, quando eu carregar o modelo aqui, ele já vai criar o menu para mim. Mas esse menu, ele vai ser igual para todos os usuários. A minha sugestão, como eu falei, se vocês forem fazer algo relacionado a controle de acesso, faça algo, por exemplo, dentro do autenticar. Fica a gosto de vocês. Tá. O que eu vou fazer dentro da autenticação? Aqui, o que eu vou fazer? Eu poderia até criar um menu BIM, se eu quisesse. Vamos até fazer isso, então, para não mexer aqui, para não confundir. Vamos fazer, então. Vamos acabar. Deixa eu apagar aqui. Eu vou fazer um menu BIM, só para a gente não mexer nas coisas aqui. Senão, vai dar muito trabalhinho. Então, eu vou criar um menu BIM aqui. Criar um menu BIM. E nesse menu BIM, eu vou falar que ele é escopo de sessão. Beleza? Opa, importei errado. Vou fazer que ele é escopo de sessão. E vou declarar, opa, ele aqui. Private, né? Vou declarar igualzinho aqui o meu menu Model, né? Então, eu vou criar aqui o menu Model. Modelo do menu. Beleza? Vou criar o GET dele. E vou criar o SET dele. E vou criar um método INICIAR. Vamos fazer aqui, ó. Public Void INICIAR. Esse INICIAR, ele vai ser chamado no POST CONSTRUCT, ou seja, no momento em que ele for criar. Tá, agora estudando esse exemplo, o que ele faz? Ele busca, ele usa esse tal de default submenu. O default submenu seria, pra mim, esse daqui, ó. É, default submenu seria aqui, ó. Arquivo, cadastros, movimentações. Então, esse aqui é o default submenu. Tá, o que eu vou fazer, então? Só que eu vou fazer do banco, né? Então, o que eu vou precisar fazer, eu vou precisar aqui, fazer o LISTAR, né? Então, pra gente que quiser ganhar tempo, você pode até copiar do teste lá, né? Então, eu vou pegar aqui, menu, dar o teste. Vou até copiar aqui, ó, pra gente ganhar um pouquinho de tempo. E vou colocar aqui dentro esse exemplo. Vou colocar aqui dentro esse exemplo. E aí, não vou imprimir, tá? Na verdade, eu não vou imprimir. Tá, beleza. Agora, então, o que que eu vou fazer agora? Agora, eu vou fazer o seguinte. Então, eu criei o menu down. Busquei o menu do banco. Aí, eu varri o menu. Verifiquei se é o pai, né? Se é o submenu. Lembrando que o submenu é aquele cujo caminho é igual a nulo. Se eu quiser, eu posso fazer um outro LISTAR e já filtrar, tá? Até, igual eu falei no começo da aula, tem coisas que profissionalmente ficariam melhor do que acadêmica. Aí, depois fica como desafio pra vocês fazer um LISTAR 2, aonde só traz os pais, tá? Então, aqui, esse if encontra pra mim os submenus pais. Então, esse if vai achar pra mim o arquivo, cadastros, movimentações, ajuda. Beleza. O que que eu vou fazer daí? Então, aqui dentro, eu vou criar um default submenu. E nesse default submenu, ele só acerta, ó, o nome, ó. Então, o que que eu vou fazer aqui? Então, aqui, eu vou criar, então, ó, aqui dentro, ao ele achar, então, eu vou criar um default submenu. Submenu. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou instanciar ele, ó. Opa. Default submenu. E aqui, eu vou passar o texto. Que texto? Eu vou passar aqui, ó, menu.get rótulo. Então, isso daqui vai imprimir pra mim, essa linha aqui, ela vai imprimir pra mim, isso daqui, ó. Ela vai imprimir arquivo, cadastros, movimentações. Então, esse label aqui, é esse daqui, ó. Aqui dentro vai o label. Beleza? Agora, pra cada um deles, eu tenho, ó. Esse aqui eu tenho sair, esse aqui eu tenho estado, cidade, fabricante. Esse daqui é o menu item. Então, agora, pra cada um deles, ó, eu vou criar um menu item. O menu item, ele tem daí, ó, as coisas, ó. O menu item, ele tem o que, ó. Ele tem a url, ó. Aqui vai o rótulo, né, ó. Aqui vai o rótulo. E aqui vai a url. Então, eu vou fazer isso, ó. Então, aqui dentro agora, aqui dentro, eu vou criar um default. Default menu item. Beleza? Vou criar um menu item. Menu item. E aí, opa. Default menu item. E aí, aqui dentro, vai o rótulo. O rótulo é o item.get. Aí, aqui, o rótulo dele. Aqui, esse daqui, ele tem a url, né, a url. Que é o item.get caminho. Tá. Por que isso? Pra que isso? Ué, a url é isso daqui, ó. Isso aqui é a url. Essa url aqui, ó. Essa url. Aqui não tem, mas no banco eu salvei, tá. Então, agora, beleza. Agora, o que que eu preciso fazer? Agora, eu preciso amarrar tudo. Então, eu preciso falar aqui. Esse daqui, está dentro desse. E falar aqui. Esse daqui, está dentro desse daqui, ó. Então, o que que faltou eu fazer, amarrar? Faltou até eu criar um menu, ó. Faltou eu criar um menu model. Então, faltou aqui, ó. Antes de começar. Então, aqui. Então, faltou eu criar aqui o menu, né. Então, o modelo do menu. Aí, o que que eu vou fazer? Vou colocar new default menu model. Opa. Default menu model. Beleza. Então, ó. Aqui eu criei o menu. Aqui eu criei o submenu. E aqui eu criei o item do submenu. Tá. Agora, eu preciso botar um dentro do outro. Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Agora, eu vou adicionar. Igual ele fez aqui, ó. Aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. O model, ele tem o addElement. Todos eles têm, na verdade. Usando esse método addElement, eu vou montar a árvore agora, então. Agora, o que que eu vou fazer? Vou falar que esse daqui vai dentro desse. Como? Depois do for, eu coloco submenu. addElement. Aí, eu vou adicionar o menu. Na verdade, fiz errado. Não, dentro do. Fiz errado, não. For, no for. Dentro do for, né? Dentro do for aqui, eu vou falar aqui. Submenu. Ponto. addElement. E adicionar o menu item. Beleza. Então, o que que ele vai fazer aqui? Vai pegar o cadastro. Dentro do cadastro, ele vai adicionar o cidade, estado e outros. Beleza? Então, ele vai adicionando um a um. Agora, o que que eu vou fazer? Então, dentro do submenu. Eu adicionei cada um dos itens dele. Agora, eu preciso fazer o seguinte. Agora, eu preciso adicionar, no caso, o submenu dentro do menu. Então, agora, o que que eu faço aqui? Eu pego aqui e coloco o modelo do menu. Isso é até chamado de menu, né? Vamos chamar de... Eu vou ter nomeado. Isso aqui ficou muito grande. Modelo do menu. Ficou meio... Não tô gostando desse nome. Tô olhando aqui. Tá me dando um tique. Olha, menu mesmo aqui, ó. Então, aqui é o menu. E aí, o que que eu faço, então? O menu. O menu, ele tem aí... Eu tenho que adicionar agora, ó. Ele tem o addElement também, ó. AddElement. Pra adicionar o primeiro submenu. Então, a gente vai usar o addElement. Menu, ponto... Opa! Ele tá... Ah! Não pode ser menu, porque que chama menu também? Então... Peraí, vamos, então... Usar aqui menu model. Menu model mesmo. Usar o nome em inglês mesmo. Vou voltar o modelo do menu mesmo. Acabei fazendo a caradinha. Eu já tinha esse nome. Beleza, ó. Vamos usar o modelo do menu mesmo. Aqui, então. Modelo do menu. Ponto. AddElement. Agora, eu vou adicionar o submenu. Beleza? Aí, ó. Montei, então, a minha estrutura. Então, pro menu, eu adiciono o sub... Pra cada laço, esse for aqui, descobre pra mim os submenus. Então, pra cada submenu, eu adiciono ele dentro do menu. E aí, pra cada submenu, esse segundo for acha os menu item. E ele adiciona dentro pra mim. Beleza. Agora, como que eu vou testar isso? Agora, pra testar, você vai vir aqui no menu. Você vai ter que apagar tudo ele, né? Apaga tudo ele. Deixa só o menu bar. Até nem precisa mais do meio, né? Deixa o menu bar. E aí, o que você faz? Você vai vir aqui e vai colocar model. Aí, o model usando o ELL, você vai colocar... Você vai chamar ele. Então, eu vou chamar o menu bin. Modelo do menu. Aí. Agora, o que eu vou fazer? Vamos testar, então. Pra testar, você vai rodar ele. Pra rodar, eu vou rodar a tela principal, tá? Poderia rodar até o menu direto. Então, eu vou rodar a tela principal, só pra gente ver. Lembrando que a autenticação está desligada na aplicação, né? Então, se vocês quiserem fazer controle de acesso, essas coisas. É só vocês adicionarem condicionais aqui, ó. Então, é só vocês trabalharem com a lógica aqui dentro. Então, eu não vou fazer essa parte de controle de acesso. Fica como desafio. Aí, ó. Arquivo, sair. Cadastros, estado e cidade. Será que tá funcionando? Vamos ver. Clicar no estado. É que daí tá com erro na tela mesmo. Mas ele foi, ó. Cidade. Aí, carregou. Certinho, ó. Agora, temos um menu dinâmico feito a partir do banco de dados. Esse exemplo, pessoal, dá pra ser melhorado bastante, tá? Como eu falei no começo da aula, ele é um exemplo didático. Pra tentar fornecer pra vocês um primeiro exemplo de como trabalhar com menus dinâmicos a partir do banco de dados. Beleza? Então, pessoal, é isso. Então, espero que vocês tenham gostado. Não esquecer de se inscrever no canal. Compartilhar essa videoaula. Lembrando também que estamos agora com uma videoaula de Android. que estão sendo ministradas pelo Luiz. Então, dá uma força lá também, curtindo e compartilhando. E deixar o meu agradecimento ao José Edilson aí, que fez o patrocínio dessas duas aulas sobre como a gente trabalha com menus dinâmicos a partir do armazenamento em banco de dados. Bem, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima. Abraços. Até mais. Tchau.